Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje tem um vídeo bem diferente aqui no meu canal E o que se trata? São os perfumes da minha coleção que a minha mãe odeia É gente, literalmente ela odeia esses perfumes que eu vou mostrar aqui pra vocês Agora, ah tá aí, mas só mostrar perfume que a tua mãe odeia? Só que gente, a minha mãe é hilária Ela é daquelas que ela faz uns comentários que vocês ficam assim, ó E ela é daquelas que quando ela tem que dizer uma coisa, ela diz na sua cara Por quê? Porque ela diz pra todo mundo Gente, eu falo na lata porque a pessoa tem como se defender Se eu estiver falando besteira, ela se defende e se eu estiver certo, ela fica calada Minha mãe tem esse tipo de opinião, ela é muito verdadeira E quando ela tem que falar uma coisa, ela diz Ela não tem papas na língua Então eu vim mostrar pra vocês os perfumes da minha coleção que ela odeia E ela diz na minha cara com cada tirada, com cada frase Que vocês vão se divertir, tenho certeza Porque eu fiquei assim Com cada comentário que ela fez usando esses perfumes Eu ficava meio assim, eu dizia Poxa mãe, é, acho que é isso Mas enfim, vamos lá que eu separei aqui as frases mais incônicas Que ela usou pra definir os cheiros dos meus perfumes Que eu fiquei assim até meio Mas, como eu disse pra vocês, eu não ligo Não mudou em nada Continuo usando ela, odiando ou não E ainda me esfrego do lado dela Só pra ela ficar ainda mais raivosa Mas vamos lá Gente, outro dia eu fui sair com ela Que a gente ia fazer umas comprinhas básicas E tava um clima ameno Aí eu disse, vou já usar o meu da Fioruti Que é inspirado no Gabriela Sabatini Peguei, gente, se eu não me engano E a memória não me falha Eu dei umas seis borrifadas dele E ele é bem forte, né Porque é aquele cheiro de jasmin intenso Quando eu entrei no carro pra gente sair Ela pegou e disse Pelo amor de Deus Tu trouxe o cemitério todo nas costas Aí eu olhei pra aquela dela Por quê? Cheiro de flor de defunto Aí eu disse Pelo amor de mãe Fiquei assim, né Poxa, meu perfume amado Que é o Dona da Fioruti Que é inspirado no Gabriela Sabatini Mas, gente, ela disse Tu tá puro cheiro de cemitério Parece que jogaram caixões em cima de ti Tu veio e entrou no carro Foi essa frase que ela definiu O Gabriela Sabatini Já que o Dona é inspirado nele, né Mas eu disse Ai, não tem nada a ver Vou continuar usando Porque eu gosto da mesma forma Então, enfim Fui me sentindo um verdadeiro cemitério Do lado da minha mãe, né Mas, tudo bem Próximo Próximo A gente ia, gente Num evento E eu queria um perfume Que eu me sentisse bem Mas que ele Tivesse um impacto Na saída Mas que depois Ele suavizasse Na minha pele E eu peguei Fui usando O Miss Elisez Da Paris Elisez Que é similar Do de quem? Do Chanel Número 5 Gente Quando eu cheguei Do lado dela Ela disse Menino Pelo amor de Deus Que cheiro de morfo É esse Que cheiro de morfo Vai tomar banho Tua blusa Não tá almofada Eu disse Mãe Eu tô usando perfume Eu peguei Mostra esse daqui Espirado no Chanel Número 5 Ela disse Pelo amor de Deus É puro cheiro de morfo Tu não vai andar Do meu lado Com esse cheiro de morfo Eu disse Ai não Não acredito nessa Só faltava essa Chamar meu perfume Maravilhoso De cheiro de morfo Mudou alguma coisa? Não Continuo me dando Banho De misericórdia E ó Vou ser feliz Não mudou em nada A minha relação Com meu perfume Bom, enfim Frases épicas De mami Próximo Nesse dia Eu fui usar Gente A gente foi no aniversário No aniversário infantil Pasmem, né Aí eu disse Ai eu quero um perfume Assim pra chegar chegando Porque Né gente Eu já reparei Que festa infantil Sempre o povo gosta De carregado de perfume Não sei porquê Mas eu vejo Muita gente usando Aqueles perfumes Que são bombas Aí eu disse Não vou passar despercebido Peguei o meu querido La Petite Fledor Da Paris Eles esse também E dei gente Na faixa de oito Borrifadas E ele já é Por si só Um perfume Forte De repente Quando eu estou Descendo a escada A minha mãe Vai na frente Ou atrás Ela se virou E disse Pelo amor de Deus Que cheiro de macumba É esse Aí eu disse Ai mãe Meu perfume Ela disse Menino Isso é puro Cheiro de macumba Eu estou me sentindo Num terreiro De um banda Eu disse Pelo amor de Deus Porque né gente Esse daqui tem um toque Assim que remete A um incenso Aí eu disse Ah mãe Pelo amor de Deus Ela disse Não Vai Volta Toma banho Eu te espero Tira esse perfume E a gente E a gente vai Porque aniversário infantil Do chegar Com cheiro de macumba Vamos pensar Que a gente Isso era numa sexta-feira Aí tem tudo a ver Porque dia de sexta Muitas pessoas Frequentam Terreiros de um banda Aí ela disse Vai pelo amor de Deus Toma banho Tira esse perfume Põe outro Que eu tenho Outros na tua coleção Que eu gosto Mas esse é puro Cheiro de um banda De macumba De terreiro Aí eu disse Ah mãe Bora que eu quero Me sentir mesmo Uma pomba gira E bora E a gente foi Mas ela foi reclamando De casa Até o aniversário Mas gente Sofreu Esse bichinho Na mão da minha mãe Disse que eu tava Me sentindo Ó Um pai de Ai minha mãe É ralada Gente É complicado Vocês iam se divertir Com ela Ela é daquela Pif pap Puf É na lata Não deixa pra depois Outro dia Gente A gente também Ia sair cedo Pra ir no supermercado Fazer umas comprinhas E eu resolvi usar O meu amado Da Xuxa Que por sinal Gente A minha mãe é de lua Tá Ela gosta Desse perfume Só que eu não sei O que aconteceu Que nesse dia Ela queria me destruir Usando esse perfume Quando eu passei Eu entrei no carro Eu acho que é porque Eu exagerei Nas borrifadas Eu dei umas 8 borrifadas Porque eu pensei Assim Poxa de dia Né Ai Vai sumir rápido Peguei Taquei o dedo No borrifador Só que esse perfume Da Xuxa Ele é forte E quando eu entrei No carro Ele exalou Ela disse Pelo amor de Deus Não tinha um detergente Melhor pra te escolher Um detergente mais floral Veio com essa coisa Cítrica demais Que meu nariz Ó Tardendo Ai eu disse Ah mãe A senhora gosta Desse perfume Não venha falar mal Do Xuxa Da Xiquiti Que a senhora gosta Que a senhora já disse Por sinal Que quer que eu dê um pra senhora Que agora Vai ser descontinuado Enfim Ai ela disse Mas pelo amor de Deus Esqueceu o dedo No borrifador E veio aqui Empestando o carro De cheiro de limão Que eu não aguento mais Ai eu disse Ai gente Pelo amor de Deus Mãe Minha mãe detonando O perfume Que ela gosta Pra vocês Verem como é O nível De mames Ela é assim Gente É nesse nível E antes que eu termine Esse vídeo Gente Com o meu último perfume Que eu vou mostrar pra vocês Eu quero que vocês Se inscrevam No meu Instagram Se inscrevam Gente Porque lá O que acontece de diferente Daqui do Youtube Lá Eu solto aqueles Vídeozinhos De um minuto Porque enfim né É o tempo Que o Instagram Dá um minuto Mas a gente conversa Mas eu respondo Todas as perguntas Lanço em primeira mão Os vídeos Que serão Disponibilizados Aqui no canal E vocês ficam Conhecendo mais Sobre mim Meu dia a dia Então eu me divirto muito Tá muito bacana Já tem muita gente lá Mas quanto mais O que acontece É melhor Então eu quero vocês lá Me seguindo Tá gente Pra ficar uma coisa Muito bacana Como já é aqui no canal E também quero aproveitar Esse vídeo E agradecer Aos meus mais de 15 mil inscritos Nossa família Está crescendo Todos os meses Ela cresce Mais e mais Então eu quero agradecer Demais A todas as pessoas Que tem se inscrito Aqui no canal Que tem curtido Que tem compartilhado Que tem comentado Porque isso gente Incentiva A nós Não somente a mim Mas a todos nós Youtubers Que fazemos isso com amor Pra vocês aí do outro lado Que nos esforçamos Cada vez mais Pra levar conteúdos Bem legais E bem divertidos Para vocês aí do outro lado Então muito obrigado E como eu disse Se inscrevam gente No meu instagram Que está aqui no meu box De informações Então vamos ao último perfume Que é o mais gongado Pela minha querida Mamis Que é o perfume Tchan 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 Esse foi bem engraçado Eu saí com ela E dei uns 20 borrifadas Desse perfume Porque gente Assim Ele é um perfume Que não fixa tanto Vocês vão já saber Qual é E eu dei umas 20 borrifadas Dele Pensando que eu ia Abafar Quando eu chego no carro A minha mãe Sabe que eu adoro Os perfumes E adoro me banhar De perfumes Disse menino Sobe Sobe que ainda dá tempo Ainda Olhou no relógio Ainda tem tempo Vai vai Passa um perfume Tu esqueceu De passar algum perfume Eu disse Não mãe Eu já passei Por sinal Dei umas 20 borrifadas Desse perfume Ela Cratto menino Volta lá E dá mais 20 Porque eu não estou sentindo nada Colotrend Gente Olha que não Não sou apenas Eu Que xoxo O color trend Da avó Que não tem cheiro De PN Não tem cheiro De nada Até minha mãe Gente Disse volta E dá mais 20 borrifadas Para que eu pelo menos Consiga sentir um pouco 40 borrifadas Não Aí já era demais Né Mas infelizmente Gente Esse perfume aqui É triste Nem mames Conseguiu sentir Esse perfume Então a avó Olha Triste Foi o pior perfume Enfim Foram esses os perfumes Gente Que a minha mãe odeia Ela adora Ficar sacanhando Com esse tipo de perfume O da Xuxa É o que menos Ela sim É o que ela gosta Tá gente Mas De vez em quando Ela quer pegar No meu pé Que eu estou com ele Ela ó Senta Lasqueira E desnalata Aquelas frases Maravilhosas Que eu disse aqui Para vocês Ai ai Então é isso Eu espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Tenham se divertido Porque eu adoro Fiquem com Deus E até o próximo Tchau tchau